Oi gente, no vídeo de hoje eu trago 4 penteados mais 4 inspirações de looks pra passar o fim de ano. Então já curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram e vamos começar! Para o primeiro penteado a gente vai precisar dividir esse cabelo no meio e separar um pouco dessa parte da frente. Assim tá bom, não precisa ficar super certinho. Vamos separar a parte de trás. Vou prender com uma fita de cetim pra não ficar amassando. Ok, agora a gente vai umedecer essa parte e prender aqui. Pra deixar bem esticadinho, eu vou usar essa escovinha aqui também. E vou prender grampos aqui atrás. Agora vamos fazer a mesma coisa deste lado. Acho que eu vou amarrar também esses dois, porque daí fica mais fácil de não soltar. soltar um pouco disso também. Vou usar essa escovinha aqui. Vocês também podem usar aquelas de elástico, que eu tenho aqui também, mas eu tenho medo que ela possa arrebentar. Então eu vou amarrar com essa medida. Pra deixar ainda um pouco mais lisinha essa parte aqui da frente, eu vou usar o Eco Styling Gel. Só um pouquinho mesmo, porque eu acho que ele já tá bem assim. Vou fazer um pouco londinho aqui. Agora eu vou soltar esse cabelo. Usa o pente de dentes largos pra ajeitar. Dá mais forma. Pra finalizar esse penteado, já que é festa, a gente precisa de alguma coisinha a mais, né? Eu poderia colocar aqui alguns grampos dourados, por exemplo. Mas eu quero colocar uma tiara. Tô em dúvida entre essa rosa e essa de correntes. Como o lookinho é rosa e eu gosto de um monocromático, vou escolher a rosa. Então assim ficou o penteado. No fim, eu não consegui me decidir entre a tiara rosa e a tiara de correntes. Então me digam vocês qual vocês preferem. O look que eu escolhi pra esse penteado é um vestido rosa de veludo bem confortável. E eu combinei também com scrunchies usados como braceletes. Esse próximo penteado é muito simples. A partir desse penteado aqui, a gente vai simplesmente fazer um coque baixo. Pra isso, eu vou umedecer essa parte do cabelo. E prender pra baixo. Vou usar minha fita de cetim. Ok, agora a gente vai deixar esse cabelo bem mais lambidinho do que isso. Então vamos puxar com a escova. Comedece mais um pouco se for preciso. Daí, é melhor a gente prender de novo pra deixar esse cabelo mais apertado. Acho que tá apertado o suficiente agora. Vou passar um pouquinho de gel pra ficar bem certinho. E bem com a escova de novo. Esconde a fitinha. E daí, a gente vai dar um volume nessas pontas pra ficar mais imponente, né? Daí quando você terminar, se você achar que as pontas estão muito bagunçadas, você pode fazer uma revitalização só nas pontas. Ou então, você pode tirar toda a definição que fica bem volumoso, fica incrível. É outra opção de você usar também. Pra dar um toque final nesse penteado, você pode usar grampos também. Fica muito legal aqui na frente toda. Mas eu quero usar uma tiara. Então, vou colocar uma tiara de correntes. Deixa eu ver se eu uso uma ou duas. Tenho aqui essas duas. Vamos ver. E assim ficou o penteado. Pra esse penteado, eu escolhi um maior preto, que eu customizei com alças de corrente. E combinei com uma calça branca. Pra esse penteado, a gente vai precisar separar a parte da frente do cabelo. Com cuidado pra gente não bagunçar os tachos atrás. E eu vou colocar uma xixinha aqui pra não me atrapalhar. Agora a gente vai dividir essa parte da frente e fazer seis twists. E assim ficou pronto. E aí Tchau, tchau. Agora que a gente separou as mechas, a gente vai umedecer e começar a fazer os twists. Quando você achar que tá bom o tamanho do twist, é só colocar um grão. Ou mais, se você preferir também pra grande. Tchau, tchau. Tchau. Agora eu vou fazer o mesmo aqui nessa parte, dividir em três partes e fazer twists. Eu volto aqui pra gente terminar esse penteado. Terminei os twists, agora vamos soltar esse cabelo aqui de trás. Vamos ajeitar aqui. Eu tô achando as pontas um pouquinho bagunçadas, depois eu tenho mexido tanto no cabelo. Então eu vou revitalizar um pouquinho. E definindo as pontas com os dedos. Agora enquanto meu cabelo vai secando, eu vou fazer os baby hairs. Pra isso eu vou usar o Eco Styling Gel, que eu tô amando, é maravilhoso pra fazer baby hair. Puxa os baby hairs. Passa o gelzinho por cima. E vem modelando do jeito que você quiser. Aqui, mesma coisa. Eu ia usar uma penteada nesse penteado pra finalizar, mas eu achei que não combinou tanto. Então eu vou usar esses... Não sei como chama o nome disso. Mas comprei na Amazon. E é isso que eu vou usar pra colocar aqui na frente. E assim ficou o penteado. Pra esse penteado, eu escolhi um conjuntinho xadrez pra passar o fim de ano bem afropate. Combinado com uma tendência que eu tô amando, que é o cinto com porta-moedas. O próximo penteado é bem simples. A gente simplesmente vai prender esse cabelo em um coque e criar outro penteado. Fita de cetim. Tô com medo de passar a xuxinha, mas não está demais. Acho que eu vou prender com braços, que é mais garantido. E agora eu confio em colocar uma xuxinha só pra arrematar o coque. E pronto. E aqui... E assim ficou o penteado. Pra esse penteado, eu escolhi usar um slip dress como blusa, pra ficar mais espojado. Combinei com uma calça jeans e um cinto de correntes. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui embaixo qual foi o seu favorito penteado ou look. Se inscreva no canal, me siga no Instagram. Logo, logo eu volto. Tchau!